Aí é o canal Mouti dos Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? Estamos no ano de dois mil oitocentos e quarenta Putaria Massimo respeito pro Mandela, ó, pô Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho a paredão, guarda-chova pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copão pro ar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho a paredão, guarda-chova pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copão pro ar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar 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 O brabo acabou de chegar Tem jeito não Tamo no ano de dois mil oitocentos e quarenta Putaria Máximo respeito pro Mandelão, pô Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho a paredão, guarda-chuva pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copão pro ar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Respeito Mandela porque é o Mandela que tá barulhando por todo lugar Faz barulho a paredão, guarda-chuva pra lançar Se você ouvir Mandela, bota teu copão pro ar Ah-ha, ah-ha, hoje nóis vai barulhar 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 O brabo acabou de chegar DJ Levites, porra, é o brabo mesmo Tem jeito não